Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí Cara, esse tourinho aí tá difícil pegar um desse aí, hein, cara? É ele bem, hein? É? Isso, esse peixe é chato, hein? Manu! Tapa aí do tourinho Aí sim, hein? Cadê o seis de novo? Cadê o seis de novo? Só pra São Pablo ver, né? Rio, Janeiro, Minas, você viu o seis de novo que chegou lá já? É rosa, né? É rosa, não tem rosa? Não, aqueles dofos lá, girafa, dofos, borboleta Ah, não, não fala nada, não Pode ser que se ele... Não, mas não chegou pelo seis de novo pra lá já Falta o que fazer? Ó, e esse tourão aqui tirou do buraco aí, pô Tira, hein? É dado só Olha, cara, só de dano Ô, cara, esse vermelho aqui, ó, se você dá uma penda nele aqui, ó Acho que ele... Ah, um pinguizinho, ah, cara, mas ele vai cair no buraco agora Vai ter uma penda nele aqui Vai ter uma penda nele aqui, tá bom Ah, não vem aqui Tá bom Ó, o tourão Vamos ver o que nós pegamos aqui Olha, ele tirou um aí, pô Oh, mano, por mim não fecha, cara É isso que mata, né mano Aí, cara, vamos ver o que que não é Que bonitinho Uma gata Vai tentar mais E eu vou gravar você pra dar um conteúdo maiorzinho Um uricinho Um uricinho Esse aqui que é liso, pano diferente Tem mais ali? Não Vamos ver o da vídeo agora Pô, deixa eu pegar aqui o suporte aqui, senão... Aí, aí, você nem esperou filmar, pô Achei que eu tava preso É, tem que tentar, pô Pô, tá terminando, já tem Dá pra tirar ali, dá pra tirar aqui Oh, que bichinho Tem que dar só vinte conto aqui Ah, mas tá tudo preso? Não, mas aqui, ó Vamos continuar aqui pra ver Se você jogar lá no canto, dá pra tirar aqueles dois do canto Daqueles três já vem, ó Tem uns dois que já vem Ah, mas é dinheiro, pichão Aí, ó Mas tá puxando, hein Não, se ela encaixar aqui, ela Puxa Tem que jogar milimento com o negócio, cara Tem que jogar milimento com o negócio, cara Ó aquele lá atrás, rosinha lá Hum, mas tá soltável aí, hein Sabe o que tá atrapalhando esse cachorrão aqui? Não vai lá no dinossauro vermelho? Então, isso que eu vou fazer agora Só que tem que... ó, agarra no... ó Tá mais forte Tá muito forte Não, mas o control joystick não deixa O joystick é ruim Para um pouquinho, ó Que ele tá ruim, deixa ele parar, até que você vai de novo Vou dar uma balança Olha a balança bonita Olha aí Ele puxa bem O ruim é o joystick Cara, se acertar a cabeça do cachorrão aqui Ela teve a força, a sobe, hein Hum, pegou no acrílico, mas vem Se pegar em cartilho só Você quer fazer um buraco aí? Não põe nessa aí não Não põe no outro Não põe no outro Essas coisas dele aqui, só por Deus, cara Ah, tá pegando no acrílico, mano Tem que jogar um pouquinho pra cá Pra agarrar entrar aqui Pra agarrar mesmo, pra subir aqui em cima Esse cachorrão bonito, cara Deixa eu ver se eu consigo... Hum, quando não é pra virar, lá vira Pegando forte É só você pegar lá no corpo Jogar meio pra frente Se pegar lá no corpo, toma ele pra cá Tem que acertar bem de métrica ali, né? Desceu Vem, não vem não, né? Puxando agora O cachorrinho veio em cima Esse aí, ó Esse rosinho em cima, né? Ó, errei o dedo É que não pode bater no vidro Tem que esperar Se bater no vidro ele... Cai fora, né? Ele cai antes, né? Ele tá alto Puxando, deixa eu pôr uma notinha maior aqui Eu acho que sai mais, cara Aquele pesadão, ó Aquele pesadão, ó O unicórnio lá Ah, mas dependendo da garra, cara Ele puxa Eu quero É um pouco mais pesado de dois Eu vi de dois reais Para a combinha Cara, e as combi, cara Se essas garras não conseguem puxar nem a combi Misericórdia, rap As garras nossas aqui tá uma bênção Eu nem vi quantas que tem, cara Vou tirar esse aqui, senão esse aqui vai fazer só jogar igual no buraco lá Será? É pior, né? Vai bater nele e jogar igual no buraco lá, né? Deixa eu tirar isso aí E aí, tem um pouco pra mim? Oh, ai E aí, né? Como é que tá, meu querido? Firmes? Olha o homem ursão das pelucas aí Isso é brabo, né? Não tem nada de novidade, cara? Ah! Só... Ele acabou de sair daqui e falou que não veio nenhuma ali, né? Acabou de sair daqui Não veio Ontem eu estive no Rio lá e não tinha nada Vamos lá, o Gilberto mandou foto pra ele que pegou um punhado e a borboleta pegou? Não, mas ele pegou no... Um... Ué, fala? No Botredondo Mas não é tudo no Rio? É, no Rio tem dois doido mais porque é muita competição, né? Ela tá muito... Não compensa Ah, agora o Shopping vai... O Shopping bonitinho com os caras que é que é bastante, né? Mas ali ele tá colocando? Tá Aí, não Pelo novidade, não Cai no buraco só ali, né? Consegue puxar aquele negocinho leve Cai no buraco? Fazer esse e depois de cair Essa aí tá puxando bem, né? Hum? Tá puxando bem essa aí Olha o Davi que limpou aí, ó Davi que limpou aí, hein? Foi errado, foi errado Vim de peito Agora gasta muito pra poder pegar Ô, Maio, você foi na galeria? Foi na galeria? Fui Na galeria ficou bem peluça, né? Hã? Ó Na galeria ficou bem peluça Uhum Não, mas o problema não é isso O problema é a força das garra, né? Ah, mas tá tudo igual Se você for analisar Aqui tá tudo igual E aqui isso tudo? Mexe ou não mexe? Ih, eu não joguei, cara Eu até falei pro cara, né? Mas esse carro aqui não é bom, né? Cara, esses dias tá papagando, cara Eu não gosto de jogar na máquina de cima, porque é que isso? Filma, eu vou pegar o pacote só pra ver assim Filma pra nós ver Já manda lá no... Pensa o canal dele, filho? Oi Pensa o canal dele? Já Já Parte também Esse é o ônibus Ah! Trocou a máquina lá do Buriti? Aquela que você gosta da balança? A de 10 lá? Qual? Lá da... Ah, aquela lá não pega mais nada Os caras agora arrumaram um jeito lá que... Fica pra mim, Luiz, por favor Ela não puxa nem vento, mas... Mas arrumou que jeito, você fala? Eles mudaram a força dela Agora ela só vai puxar quando tiver na trava Valeu, Bruno Oh! Olha ali, velho! Caiu ali, não cai mais Negocinho levinho isso aí Olha lá Será que eu tenho que deitar ele pra cá? Mas tá cheio no jeito, né? Deixa ele ali, senão vai fazer buraco de novo ali Vai cair um bicho desse aqui, tá? Tem que acertar na cabeça desse... Caraca, a carro entra aqui, ó Oxi Chincando O que que eu faço aqui, cara? Esse vermelhão aqui que tá difícil Ele trouxe pouco Ó, tá falando, mano Tá falando, filho? Ele trouxe pouco Não, o problema é ali esse... Esse coisa aqui que tá atrapalhando Ah! O macaquinho atrapalhou, você viu? O macaquinho segurou a mão do... Tirou a força da garra Olha lá Puxa, o rabo tá segurando ali, caralho Tá falando, cê? Tá falando, cê? Tá falando, cê? Cê não viu ele jogar já na magrindão lá do buritinho? Já Eu vi, hoje ele pegou dois, né? Não, o buritinho, bicho... Na magrindão, cê que é o cara da pena Ele pegou dois grandão lá do meu lado, lá Ah, não entrou, filho Nossa Ah, ele tralhamos aí Ah, os caras não faz pra perder, né, mano? Ah, agora encaixou um no outro, cara Tá ferrando aí Encaixou no outro Olha lá Mano, encaixou um no outro, né? Cara, enca... Olha lá Encaixou um no outro aqui, ô... Mas ela tá puxando, né, Adriano? Tá, tá puxando Tá puxando, né? Uhum Ah, agora fundou, bicho Agora não saiu Você tem que pegar e dar um pino pra lá, né? Jogar ele pra lá, né? Ó, a magrindão Aí, ó Deve ser Ai, desceu, hein? Vem, ó Tá na boca e não vem, bicho Vestindo um argentinho, cara Esse tourinho é bom de vender, Adriano? Olha, ali tem o comércio pão, viu? O problema é você sentar agora Não vai pegar na lhama ou não, Adriano? Ó, ó Só vai acabar tirando a lhama É, velho É, velho É, velho A lhama tá atrapalhando É, velho A lhama tá atrapalhando É, velho É, velho Ah, nojento Oxi Acabou um buracão mesmo ali, né? Hum, ó Tira 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 Ah, não Chegou Deu por hoje N Conte Ah! Tira